e eu já quero aqui agradecer a vocês sempre estão chegando deixando aquele like né eu fico muito feliz vocês sabem que eu fico muito feliz quando eu olho meu canal e vejo as visualizações que tá batendo os likes que vocês estão deixando isso é muito importante para mim pessoal bom dia senhor quer dizer boa tarde né já são 17 horas então queria ver um carro legal aqui senhor muito obrigado tá eu acredito que eu fiz uma boa escolha sim vamos fazer o teste se eu não gostar ou vender para o senhor tá bom olha aí pessoal aquele outro carro que eu falei era esse ó ele é bonito para caramba mas é um carro de passeio né eu não quero carro de passeio e olha aqui ó é uma d20 rapaz uma d20 olha lá tem como dar de cor e aí o papinho meu filho tava com saudade me diz uma coisa porque aqui tu não tá pintando teu carro de azul mas eu azul é muito bom viu mas tem hora que eu mudo assim as cores mas eu prefiro o branco azul preto né são as cores que eu mais amo mas faz tempo que eu não pinto nada de azul no momento eu tô pintando minhas coisas tudo de branco mas fazenda né fazendo as bonitas branco uma fazenda azul acho que não é legal não carro eu gosto gosto muito carro azul é parece que esse aqui eu vou ter que deixar de azul mesmo é esse azul eu gosto um azulzinho assim um pouco mais claro não muito escuro não muito claro vou comprar aqui mesmo sim eu fiz uma porcaria e eu comprei ou vendi e vai lá meu dinheiro o chico meu carro o chico que que eu fiz eu não lembro se eu cliquei em comprar ou vender meu carro agora eu fiquei meio bugado bom vamos ver se meu carro vai estar em casa mas como eu tô esbanjando com dinheiro tem problema não papo eu vi o carro aí nem fala nem fala nesse carro olha aí pessoal vai ficar legal laranjinha combinou com branco e o cavalo e o cavalo do bando tá lidando com isso de todo o tamanho certo não gostar da coisa homem eu chamei daqui E aí como é que vocês estão vou passar calma Silvê tá gostando de ficar com suéguinha ai ela é bipolar não tô gostando muito não me chamar arisca é eu sei que ela é arisca mesmo oi oi chieta fêmea você para de tá dando coisa na cara do Silvio viu não diga nada e vocês começam logo a namorar porque eu quero logo filhotinhos de cavalo aí tá bom deixa ele lá pessoal vamos lá comprar o carro para a gente finalizar finalizar esse vídeo tá então vou ter que comprar outro carro eu não sei que fim levou o meu carro ou eu posso ter me mandado de presente para a Fazenda do Banzinho né que eu nem vi sem vergonha como meu carro e foi assaltado deixa eu abrir logo as que as que fecha aqui eu quero meu carro de volta você roubou meu carro eu não sei de que você tá fazendo faz de inocente não vamos lá comprar de novo eu tô com raiva de você viu mas seu Fábio não fiz nada eu tô brilhando tudo bonito tô com raiva vamos lá vergonha do lado tá o azulzinho E aí E aí E aí E aí E aí a eu cliquei em vender carro olha aqui pessoal ó o erro foi meu da minha escolha tá o nome de carro que raiva no ver comprar o vender tá vamos comprar o carro melhorias pronto beleza que burro se eu fosse vender você deseja vender o carro não ó tá saí beleza agora bom ó é bom agora sim é porque eu dei de boa eu cliquei em vender naquela hora eu fui bom bom agora sim e agora sim Bom pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui tá bom e eu fico muito feliz aí pelo ajuda de vocês aí, sempre me apoiando aqui em turma, né? Eu já falei então, que o Papai do Céu ilumine a tua vida e toda a sua família e não esquece de deixar o like e compartilhar, tá bom? Fiquem todos na paz Tchau, pessoal!